Oh meu pai, quero que tu sejas minha No meu meio tem pessoas que causam intrigas E sei também que eu tenho fama de bandera Oh meu pai, quero que tu sejas minha No meu meio tem pessoas que causam intrigas E sei também que eu tenho fama de bandera Oh meu pai, quero que tu sejas minha Foca-te a mim baby, esquece tudo Vem comigo, vou te dar o mundo Teu passado já não importa Não liga as outras pessoas Felicidade vai viver em ti Bem eu já não sei viver sem ti Nosso love tá distante Ninguém vai conseguir nos seguir Baby tu és uma flor Precisas de mim pra poder fluir Vou te amar todos os dias Como se amanhã já fosse o fim Baby vem, baby vem Sou eu e tu e mais ninguém Sou eu e tu e mais ninguém Então esquece o mundo e vem Vou te levar ao além Oh meu pai, quero que tu sejas minha No meu meio tem pessoas que causam intrigas E sei também que eu tenho fama de bandera Mas vem curtir, vem ficar com a minha negra Quero que sejas a minha baby Esquece o mundo e entra na minha vibe Baby eu sei que és muito candy Esquece isso porque eu sou mãe E nesse teu body quero tocar Olhar pra isso, but tu és demais Quero tá contigo, oh minha bem Vem comigo, vem me desce a ué Estar na praia é relaxar Ou também é rolar no rain Sabe que essa mulher é do meu E de ti não deixo de pensar Ou tu quero te dar o meu Vem amar essa ideia Oh meu pai Quero que tu sejas minha No meu meio tem pessoas que causam intrigas E sei também que eu tenho fama de bandera Mas vem curtir, vem ficar com a negra Oh meu pai, quero que tu sejas minha No meu meio tem pessoas que causam intrigas E sei também que eu tenho fama de bandera Mas vem curtir, vem ficar com a negra No meu pai eu tenho Tchau não E sei também que eu tenho fama de bandera Obrigado.